É muito apagado! Ih, ele abusou e ficou bonito! Tá chamando pra brincar! E é brincalhão? É! Fox! Vamos conhecer lá a área do Ibirapuera que tem o cercado dos cachorros. Vamos? Calma! Jamais! O estacionamento tá lotado aqui, acho que tem que parar na rua. Vamos conhecer lá! Oh! Seu cocô! Espera! Vamos jogar! Esvolta! Posso ir pra cá? Fox! Devagar! Espera! Espera! Senta! E... Senta! Devagar! Bora pra cá! Espera! Senta! Tchau! 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 Mãe, você viu o tamanho do pitbull? Focs, devagar, hein? Não sai correndo Focs, sai aí Focs Vem, 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 toma água aqui ó, 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 água, vamos, 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 aqui, aqui ó, vem, 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 vem. Aqui é um petiscão, ó, Fox, no final eu não achamos a área cercada, não sei nem onde é, mas você brincou bastante já, né? Oi, o seu olho é mais lindo que o dela, oi amor, oi, nossa, que lindo. Mano, é muito peludo ele, olha, é que pelo que não acaba mais. É, nossa, na troca de pelo deve ser, né? Se é com essa aqui eu já fico doido, imagino com ele. É, tá acabando agora a troca, né? É, tá acabando agora a troca, né?